Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, nossa aula número 15 desse estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Franco. Estamos começando as nossas reflexões em torno do capítulo 7, que tem o título Ciúme. E aqui nós vamos ver, segundo Joana de Ângeles, a psicogênese do ciúme, os comportamentos doentios provenientes dele e a terapia possível apresentada por ela para o ciúme. Hoje, então, vamos trabalhar a questão da psicogênese do ciúme. E, de início, é importante a gente considerar que, segundo a etologia e aquela ciência que estuda o comportamento dos animais, todos os animais têm ciúme. Tem ciúme no que diz respeito a querer tomar conta e guardar o seu espaço, o seu alimento, o seu território, porque isso vai preservar as suas vidas. Tem a ver, portanto, com essa questão da sobrevivência física. Mas também eles têm ciúme do passeio ou da parceira, porque se trata da sobrevivência da espécie. E como nós, no processo evolutivo, estagiamos nos vários reinos da natureza, inclusive o animal, poderíamos concluir que trazemos como herança animal também a praça. a presença do ciúme em nossas vidas, compreendendo que, num certo nível, vamos dizer assim, é compreensível e aceitável que se tenha ciúme, porque se trata justamente e até mesmo de uma questão de sobrevivência. Por isso a gente tem ciúme não somente de pessoas, mas também de coisas. Quantas vezes nós temos ciúme do nosso espaço físico, temos ciúme do nosso carro, não permitimos que ninguém dirije, ciúme de coisas outras em termos materiais. E temos ciúme de pessoas, seja companheiro ou companheira, filho, filha, mãe, pai, enfim, amigos, amigas. A diferença do humano para o animal é que o animal tem essa presença, poderíamos aqui dizer, do ciúme por uma questão de sobrevivência, uma questão de sobrevivência física, pura e simplesmente. Mas, no ser humano, nós poderíamos dizer que existe uma questão de sobrevivência emocional. Daí, até um certo ponto, é compreensível a presença do ciúme nas pessoas no seu bom tom. Então, poderíamos pensar assim, existe um ciúme bom e um ciúme mau. Existe um ciúme normal e existe um ciúme patológico. Mas, no sentido geral, nós vamos ver que o ciúme sempre se apresenta, de uma forma mais generalizada, de uma maneira um tanto complexa e patogênica. Porque faz com que a pessoa ultrapasse determinados limites e, com isso, traduza o que a Joana vai chamar de maturidade psicológica. O indivíduo, mesmo fisicamente na fase adulta, se encontrar numa fase psicológica, emocional, um tanto infantil. Então, no que diz respeito a essa psicogênese do ciúme, Joana propõe que o espírito imaturo, e normalmente vitimado por desvios de comportamento em existências anteriores, ou seja, em reencarnações passadas, ele renasce, assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes que disso resulta. Significando dizer que todos nós trazemos marcas do nosso passado espiritual, e por sermos ainda bastante imaturos enquanto espíritos imortais, e sofrermos as consequências dos desvios de comportamento que tivemos nessas existências anteriores. E é por isso que, de uma certa forma, o indivíduo inquieto e também insatisfeito, ele não consegue desenvolver em profundidade a sua autoestima, e vai permanecer num certo estado um tanto deplorável de uma situação de infância psicológica, mesmo que ele seja um adulto. E aí, mesmo atingindo a idade adulta, isso não resulta em imaturidade psicológica, imaturidade emocional, porque às vezes as suas reações são muito marcadas pela insegurança, pelo capricho, pela dúvida, e assim caracterizando as dificuldades que tem para um perfeito ajustamento dentro do contexto social em que vive, ou dentro do contexto afetivo em que, porventura, se encontra. E é por isso que esse ser acaba aspirando o amor, e, ao mesmo tempo, ele tem medo de entregar-se a esse sentimento com mais profundidade, porquanto prevalece, muitas vezes, aquele sentido de posse que lhe daria uma certa autoconfiança e que vai estar distrito à dominação, tanto das coisas como das pessoas e dos interesses imediatistas, ambicionando sempre transferi-lo para quem, certamente, não lhe permitirá exercer esse domínio mórbido. E aí se tem um grave problema. Por isso, no início, nós dissemos que você tem ciúme não somente de pessoas, mas também das coisas. Lembrando os comentários dos nossos dois últimos encontros, quando nós frisamos aquela questão de que nós buscamos ter poder, desenvolvemos essa característica inata em nós no sentido de podermos nos assegurar e evitarmos, assim, situações de sofrimento. E, por isso, poder nos dar aquela ideia de você querer possuir as coisas e possuir, de uma certa forma, as pessoas. Quando a psicologia profunda nos remete a meditar, a refletir, de que nós, na verdade, não conseguimos, em sã consciência, não conseguimos ter nada. Está aí porque, quando a gente desencarna, nada levamos, levamos conosco. Mas essa questão da poça é tão forte, que normalmente a gente diz, eu tenho, eu possuo, aí você se refere, inclusive, a minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, minha casa, meu tudo. Quando, na verdade, nada é nosso. Tudo, na verdade, é um empréstimo divino para a nossa experiência encarnatória. E, à medida que nós vamos adquirindo maturidade emocional e espiritual, nós vamos ampliando a nossa percepção para poder ter uma real percepção dessa realidade. E, às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade, que, às vezes, também tem uma maturidade infantil, esta deixa-se temporariamente conduzir, manipular, às vezes, por acomodação, às vezes, por um sentimento subalterno, às vezes, por medo, às vezes, por questões, normalmente, às vezes, não resolvidas, bem resolvidas na infância, na adolescência, para que essa mesma pessoa que se submete mais adiante por vários e vários fatores, possa ter uma reação adversa e de uma maneira repentina, de uma maneira completamente imprevisível. Em oportunidades outras, diz Joana, que a pessoa se permite conduzir, desinteressando-se, de uma certa forma, das suas próprias aspirações, enquanto submete-se aos caprichos daquele que exerce uma relação, inclusive, de dominação, de controle, resultando numa afetividade que acaba sendo doentia, não completamente genuína, e destituída de significados mais nobres e de uma vivência enriquecedora. Daí porque, às vezes, os graves problemas dentro das relações afetivas. Então, o indivíduo normalmente se culpa, se porventura se encontra no seu íntimo essas dificuldades para poder libertar-se, e acaba ocultando-se cada vez mais na desconfiança que permanece no seu inconsciente, e, assim, experimentando tormentos, desajustes, os mais diversos, que pode conduzi-lo a situações caóticas dentro da sua relação com as outras pessoas. Então, é muito difícil, né, você, inclusive, conviver com uma pessoa extremamente ciumenta. E eu tenho quase que absoluta certeza que vocês que me ouvem já tiveram ou têm algum tipo de experiência nesse sentido, como é difícil conviver com uma pessoa ciumenta, seja um companheiro ou uma companheira, seja um filho, uma filha, uma mãe, um pai, ou um parente, ou um amigo qualquer. E aí, incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade para o real afeto, a pessoa passa a desconfiar das demais pessoas, supondo que elas também são incapazes de dedicar-se com completa integração desinteressada e sem ocultar, né, os sentimentos infelizes que a possuem. E porque não consegue manter esse bom nível de autoestima, acredita, inclusive, não merecer o carinho do outro ou dos outros, nem o devotamento de quem quer que seja que se lhe dedique, afligindo-se ainda mais em razão do medo de perder a companhia que se lhe faz presente. E esse medo, por incrível que pareça, faz com que a pessoa extrapole na sua manifestação, se aumenta, provocando justamente aquilo que ela mais teme, que é o afastamento da pessoa ou das pessoas que ela, porventura, ama. E esse tormento, ele faz-se, vamos dizer, tão cruel, tão difícil, que se encarrega inconscientemente, inclusive, de afastar a outra pessoa da convivência, né, porque torna-se uma convivência insuportável em face da geração de contínuos, de conflitos, de aflições, que a pessoa insegura se permite lhe ocorrer. essa imaturidade psicológica, né, faz com que o indivíduo age de uma forma, assim, tão grave e que procura, de uma certa maneira, até mesmo justificar o seu ciúme, né, como sendo um sinal de amor, como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito do saldo da desconfiança. Daí, muitas vezes, se costuma dizer que ciúme é manifestação de desconfiança, de insegurança. Então, se a pessoa com quem você convive cumprimenta uma outra no corretor, na rua, no elevador, a outra se torna possessa de ciúme, achando isso, achando aquilo, e aí a imaginação se torna fértil de uma forma um tanto destrutiva. O que é diferente daquele ciúme como manifestação da sobrevivência emocional, onde se deve ter os devidos cuidados dentro da relação, porque o amor nutre-se de amor e concilia-se, consequentemente, mediante a confiança irrestrita que gera, selando assim os sentimentos com as vibrações da ternura, da amizade, do carinho, tudo isso muito bem estruturada. Me vem a lembrança, fato real, de um pastor americano acostumado a pregar na Casa Branca e ali na presença de senadores, presidente, deputados e as suas respectivas famílias, e quando terminava a pregação desses momentos, o pastor é cercado por aquelas mulheres muito bem vestidas, repletas de joias, bonitas, e a esposa permanecia um tanto à distância. Mas aí, lá para as tantas, uma mulher aproxima-se da esposa e pergunta, você aqui sozinha e ele lá cercado por aquelas mulheres bonitas, você não tem ciúmes? Ao que a mulher, eu me lembrei desse fato porque pensando sobre ele, traduz muita autoestima elevada, muita segurança que ela tinha e ela simplesmente entende onde a outra quer chegar e lhe responde, não, de forma alguma. este aqui é o trabalho dele e ele neste momento está cercado por elas, mas é no meu colo que ele repousa a cabeça cansada quando chega em casa. Então, isso é muita segurança, é uma segurança restrita no outro. E assim deve ser ou deveria deveria ser porque senão ela ficaria espicaçada pelo ciúme, atormentada pelas imaginações as mais desastrosas das possibilidades do que poderia acontecer quando, na verdade, tudo poderia estar existindo pura e simplesmente na sua imaginação doentia. é por isso que a falta de maturidade emocional do indivíduo o prende, de uma certa forma, a esse período do pensamento um tanto mítico no qual as fantasias exercem uma grande predominância em sua conduta de ordem psíquica. torna-se portanto necessário a gente pensar o assunto porque esse mesmo indivíduo incapaz de enfrentar a realidade existencial e as situações que se apresentam como necessárias para o seu crescimento, o seu crescimento emocional, social, econômico, mental, espiritual, psicológico, enfim, paculta-lhe a permanência às vezes dentro da fantasia pela falta de capacidade de ter discernimento e no cultivo consequentemente o utópico é provocado pela ilusão imaginando um mundo completamente irreal que gostaria de habitar como nos contos de fadas e evitando assim a convivência com o destemor e o trabalho sério de forma que se conduz de uma certa maneira asfixiado sufocado pelo que imagina em relação ao que defronta na vida real. emocional quando se tem a devida maturidade emocional psicológica você age então com essa maturidade perante os desafios existenciais e torna-se capaz de manter uma vida interior conflitiva conflitiva que mascara de uma certa forma com sorrisos e outros desfaces e padecendo o medo e a incerteza de ser feliz quanto não se prepara para vivenciar esses desafios existenciais com aquele discernimento de uma forma tranquila como comentamos e a pessoa sempre acaba temendo ser descoberto e conduzido à vivência dos fatos conforme eles de fato são e não como desejaria que fosse então você lidar com essa realidade é você confrontar a si mesmo nas suas inseguranças para que possa vencer o medo dominando e sabendo exatamente o que quer da vida daí porque as pessoas assim caracterizadas possuídas pelo ciúme pelas suas inseguranças e incerteza vai sempre evitar os diálogos mais profundos porque vive dentro dessa ilusão dessa fantasia desse pensamento mítico não querendo como que despertar para a realidade receando sempre assim falsear e ser identificado naqueles recalques que traz consigo nas dificuldades de relacionamento e de segurança que traz consigo por ser possuidor ou possuidora de uma autoestima baixa e por estar marcada pela presença de uma desconfiança constante de tudo e de todos então atormentado pela autocompaixão a pessoa assim acaba refugiando-se na infelicidade e vitimiza-se de modo a inclusive inspirar a piedade dos outros quando deveria esforçar-se para conquistar a afeição dos outros subestima-se ou sobrevaloriza-se assumindo posturas inadequadas à sua idade psicológica e agindo portanto dentro dessa infância psicológica que lhe caracteriza e acaba sempre recapitulando as suas decepções afetivas como se nunca fosse digno de confiar em alguém e assim por diante e que acaba comparando os outros nas suas questões as suas próprias aflições as suas próprias deficiências a sua própria insegurança e permitindo-se uma ideia móbita de que ninguém é fiel de que ninguém merece confiança que pessoa alguma consegue dedicar-se a outra sem que não mantenha um sentimento de utilidade um sentimento servil de repente no íntimo essa pessoa sente-se dessa forma incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo mesquinho no que se refere a sua a sua auto doação portanto exigindo sempre do outro a demonstração de amor de confiança de carinho tudo tudo mais por consequência acaba enxergando o amor como um mecanismo de manipulação ou instrumento para a conquista até mesmo de valores amoedados ou de projeções políticas social religiosas artísticas sem entender que existem aqueles que assim se comportam não poucos haja e amam de maneira total e diferente dessa postura infeliz o fato é que normalmente nós acabamos querendo medir o outro pela medida que nos caracteriza por isso se costuma dizer que quando uma pessoa por exemplo é desonesta todo mundo é desonesta para ela então amar é um ato de doar-se sem aquela exigência mórbida com relação ao outro então o ciúme tem raízes portanto de Joana no registro ou melhor tem raízes no egoísmo exagerado aí veja bem o ciúme tem raízes no egoísmo exagerado significando que você pode ter um pouco de egoísmo faz parte por isso o ciúme está presente em todos os animais e em nós humanos também mas ele se torna patológico ele se torna um problema quando justamente ele é casado com esse egoísmo de forma exagerada e quando ela fala de que tem raízes que somente pode ser superado mediante o trabalho de uma autodisciplina de uma autopercepção de uma entrega pessoal porque essas raízes aqui de que ela está falando tem a ver com o terreno fértil das nossas emoções em função do que eu trago de experiência do meu passado espiritual das encarnações anteriores então por exemplo se eu fui uma pessoa que fui muito traída de repente a desconfiança é uma constante agora por estar presente no inconsciente é um trabalho muito árduo a ser corrigido com relação a essa experiência passada daí porque a dificuldade às vezes em confiar totalmente porque fomos surpreendidos aqui e ali por alguma experiência nesse sentido e isso nos marcou profundamente como que provocando digamos assim um trauma e a gente imprime no nosso inconsciente profundo quando a gente reencarna manifesta isso aqui ou ali em função de fatores externos que acabam despertando esse tipo de sentimento ou evocando essa experiência que muitas vezes pertence ao passado enquanto que a pessoa ou a outra pessoa nenhum motivo lhe dar de fato para essa desconfiança e é por isso que o nosso self a nossa essência ele é o nosso depositário de todos os valores das experiências adquiridas no nosso jornadear reencarnatório pelos caminhos da evolução no nosso desenvolvimento psicológico sociológico e antropológico quanto mais o indivíduo valorizar o seu ego sem administrar administrar as heranças da inferioridade que traz consigo mais atormentado fica em face da necessidade do relacionamento interpessoal que sem a presença da afetividade real genuína sempre torna-se frio distante sem sentido de continuidade então a existência física a reencarnação tem por meta o nosso aprimoramento o nosso aperfeiçoamento dos valores espirituais que trazemos conosco muitas vezes ainda não despertos em forma de potência e que vai nos proporcionar adquirir sabedoria e paz de forma que nós possamos desfrutar de uma saúde integral o que não significa ausência propriamente de dificuldades de enfermidades que podem ser consideradas como acidentes de percurso nessa marcha sem danos graves para a nossa própria natureza então trabalhar a emoção reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do nosso próximo constitui um saudável uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e consequentemente nos outros no próximo encontro veremos os comportamentos doentios do ciúme e a terapia proposta por Joana para o mesmo até lá e muita paz para todos a personnes que lembram a faction